Daqui a pouco a gente mostra mais vídeos, tem mais mensagens já já no Balanço. O esporte se transformou num melhor remédio para uma paratleta da Baixada Santista enfrentar a esclerose múltipla. Ela começou há 18 anos no basquete, mas é no atletismo que ela está brilhando. No mês passado, bateu dois recordes mundiais em torneios na Europa. A Paula Viana conta essa história de superação para a gente. Ela voltou da Europa e trouxe títulos importantes. Beth Gomes conquistou três medalhas de ouro. Dia 15 eu bati um recorde mundial no lançamento de disco. E foi um feito muito grande para mim. E após a competição em Paris, nós seguimos para Berlim, no Grand Prix de Berlim, onde também conquistei mais um recorde mundial no lançamento de dardo. A Beth está no paratletismo desde 2000. Ela compete nas chamadas provas de campo, que são os lançamentos. Uma atleta de ponta, mas que antes precisou enfrentar fases bem conturbadas. Aos 27 anos, o diagnóstico de uma esclerose múltipla veio para mudar tudo. Na época, ela jogava vôlei e até pensou em desistir do esporte. Foram dois anos parada. Só que a vontade de se superar falou mais alto. Depois de tempos difíceis, a Beth se agarrou mais uma vez no esporte. E viu que teria, sim, talento e disposição para continuar com a dedicação à atividade física. E foi no basquete que ela encontrou a chance de seguir em frente. De 96 a 2000, ela ficou só nesta modalidade. E o atletismo surgiu aos poucos, apenas como lazer. Em 2010, o que era brincadeira se tornou algo sério. Hora de deixar o basquete de lado e se dedicar a um só esporte. Nem precisa dizer que deu certo. A cada conquista que eu tenho, eu lembro que eu estou vencendo a esclerose múltipla. Eu estou progredindo. Ela não está me afetando mais. Apesar de eu ter tido, ano passado, uma sequela de um surto que eu tive. Me afetou o meu lado esquerdo do corpo. Mas, mesmo assim, eu dei a volta por cima e estou superando. Com tanto talento, a carreira esportiva só dispara. Logo, logo, tem os Jogos Paralímpicos de Tóquio. O Mundial vai servir para a vaga para Tóquio 2020. E a certeza que eu vou estar lá e vou conquistar esta vaga.